Olha, é o seguinte, o problema já está resolvido, segundo a Secretaria de Mobilidade Urbana, houve um erro na impressão das placas, a empresa aqui de Rio Claro mesmo, já vai ser recolhido esse material para fazer o direcionamento correto e as placas vão voltar para os respectivos lugares com a sinalização toda adequada. Agora, um levantamento revela que no prazo de quase dois anos, caiu o número de agências bancárias no país. Em parte por causa da crise e também segundo o sindicato pela influência da tecnologia. Até que é possível ver um grande número de clientes que entram e saem, mas dados apontam que a produtividade nos bancos caiu. Em 2011, houve um auge, seguido de uma desaceleração, e do ano passado para cá, os números ficaram mais evidentes. De 23.127 agências em dezembro de 2014, caiu para 22.866 em dezembro de 2015 e para 22.701 em junho deste ano. Os dois maiores bancos privados do país, Bradesco e Itaú, foram os que mais fecharam agências desde dezembro de 2014. E o Banco do Brasil, o maior público, já reduziu o número em 96 agências. Na região, por diversos motivos, também foi registrado o fechamento. Teve uma redução. Na nossa região, foram cinco agências que deixaram de atender o público diretamente. E aqui em Rio Claro tem um caso específico. Tem duas agências do Banco do Brasil. Uma que está com problema na estrutura física dela e teve que ser mudada de local. e a outra que sofreu um dano na parte elétrica, acabou pegando fogo. E até agora o banco não resolveu ainda esse problema. Então, Rio Claro, que tinha algumas agências do Banco do Brasil espalhadas pela cidade, hoje só ficou com uma no Cervezão e duas no centro da cidade. O que está prejudicando muitos funcionários, que não tem local para trabalhar, e também é o atendimento à população. Bom, e não é difícil apontar um dos principais motivos que tem influenciado na mudança desse cenário. A tecnologia. Em todo o mundo, são mais de 3 bilhões de pessoas conectadas e muitas estão preferindo a internet para resolver tudo, inclusive pagar contas. E se tem queda de agências, vem outra consequência. A redução dos postos de trabalho. Uma preocupação que está em pauta no sindicato do setor. Na nossa região, aqui de Rio Claro, que 11 cidades onde o sindicato toma conta, diminuiu os postos de serviços, mas manteve o nível de emprego. Mas no total, no Brasil, caiu muito e a tendência é diminuir muito. Por isso que a gente quer discutir nessa campanha salarial com mais ênfase o trabalho e o emprego. Olha, na reportagem, o presidente do sindicato falou de maneira geral sobre os bancos, mas pontuou duas questões a respeito do Banco do Brasil. Nós entramos em contato com a assessoria de imprensa do Banco, que informou que as agências Cidade Azul e Visconde do Rio Claro estão em reforma e o banco está trabalhando para normalizar o atendimento o mais rápido possível aos clientes e outros usuários. Os clientes dessas dependências poderão ser atendidos nas outras agências do Banco do Brasil na cidade, como já tem acontecido, e canais alternativos, entre eles internet, celular e também central de atendimento. Quanto aos postos de trabalho e empregos, o banco não chegou a se manifestar.